Oi! Oi, 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 pandinhos! Sejam bem-vindos! Oi, 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 pandinhos! E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Fluida Facility junto com a Eu achei que estava no Murder Mystery 2 Ai, meu Deus! E, gente, olha só quem é a besta! Gente, não me chamem de besta, gente! Vocês estão me chamando de besta! É isso! Vocês estão me chamando de besta? Sim! Não me chamem de besta, gente, que eu sou a Marretão e não a Bestom! Nossa, tá todo mundo errando, né? Legal É a gangue dos errou Gente, o que vocês acharam Do meu visual Eu nem tô Tu vai se assustar Então quando você ver Gente, eu juro que essa caixa parece que ela tá piscando Sério O olho dela, se isso aqui é um olho Depois daquela noite Nossa, eu tava indo atrás da menina E a menina faleceu do jogo Nossa, que triste Gente, comentei o que vocês acham O que é isso na minha cabeça Nem eu sei Mas não, depois daquilo que tu dá a sua opinião Quando você me vê Se você me vê, né Porque eu acho que tu não vai me ver hoje Então, Nath, deixa eu te ver Porque eu quero saber como você tá no vídeo, sabe Ah, não Não precisa saber nada E tem que botar três PC, não é mesmo Tá louca, gente Cada um hackeou algum, é isso É isso mesmo A gente já tá tão ruim assim Muito os PC Pior que eu não sou nenhum Se não é Natat, não sei quem é Eu tô andando por aí Tipo, de boa De boa na legoa Depois daquela noite Eu queria surgir Eu queria surgir Exolado Meu Deus do céu Exolado Hippie fones de ouvido, gente Desculpa Banana, banana, banana Você acha que tu vai ganhar? Não Ih, achei Já foi mais um Autistima 10 Ah, não Autistima 10 Ai, meu Deus, banana Tu coisou um Por quê? Não tô de camper Relaxa Ah, tá Ah, tá Que você não tá de camper Gente, será que eu vou salvar? Acho que eu não vou salvar, não Ah, não vou Vou hackear esse PC aqui Eu sou muito trouxa Foi ele, né Eu sou muito trouxa Gente, eu fechei a porta na cara do menino Tadinho, Natinha Tadinho, Natinha Beleza Deixa eu mexer o volume do jogo, né Ai, meu Deus Ai, sempre esqueço essas coisas Mas o menino só erra, hein É verdade? Ah, não Se ele for pego de novo também Eu não vou salvar Porque eu fiquei errando É, não vou salvar, não Não, não, não vou falar Tanasha, não fale Não fale Tanasha Gente, estamos aqui com a Tanasha Tanasha Fanta Tanasha Fanta Fanta O que que você seria, banana? Nã Ninha Nã Ba Que? Ionayana Ionayana Parece que eu tô falando, sei lá Grego Eu acho que eu seria Karana Não, Karana Karana? Como assim? Nimaninha Que? Nimaninha É Eu seria Banilda Bananilda Bananilda Bananilda, gente Olha Oh, banana Qual é o seu nome de marretão? Banan 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 O que que é isso? Banan 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 Gente, eu me assustei com a vinulha da Natasha Nossa Eu me assustei com você Mas, banana, você não tem luz É que a minha luz é branca, eu acho bonitinha Nossa, mas, tipo, nem dá de ver que tu tá chegando Ah, não, Ana Não, por isso mesmo É bonitinho Ah, e agora, quem que vai me salvar? Vário Vário É, o QTIP foi salvo, gente O QTIP colorado Ô, banana, não vale guardar caixão Não, não, não 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 tô falando com você? Que? Eu não sei o que tava com vontade de falar isso, gente Eita, pega Eu saí do jogo Ah, não, tô aqui Ai, aleatória, aleatória, aleatória Ai, vai salvar a Natasha pra tu ver que tu vai levar uma retada, moço Ai, não Ai, tira Isso, 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 isso Isso, quim, 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 quim Deus do céu. Não sei. Ai, gente. Cadê o menino? O menino entrou lá dentro. Não acredito. Não acredito que o menino fez isso com água. Vamos, menino. Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Só eu que tenho... Eu tenho metade da vida ainda. Meu Deus, banana. Falta um PC. Aham, falta um PC. E eu sei onde está. Depois daquela noite, o que iria surgir Posso cantar? Uhum O que iria surgir Isolados Isolados Meu Deus, queima com fogo Nossa, que eu tinha uma amiga você, Natasha É, né? É, né? Eu tô na gêmeas, e você? Hã? Que? Eu tô boiando, eu tô concentrada A Natasha não sabe os códigos da fita fácil Nossa Gente, eu não tô entendendo nada, juro pra vocês Eu sei que eu tô muito concentrada no que está acontecendo Em minha vida social, né? Minha vida frisal Vida social de vida Nossa Oh Gente, eu acho que eu vou pelo jeito tradicional, né? É melhor não se bugar Natasha Panda, não pode se bugar Gente, a Natasha não sabe jogar, gente Gente, não, isso aqui é uma coisa muito eficiente Não é nada, nenhum jeito Gente, a Natasha Ela é tipo de pessoa que não Que não, tipo É assim Você ganha dela no jogo Ela vai lá e fica mó brava Não, não, não Pensa comigo Pensa comigo Ó, você perdeu Ó, viu? Ó, tipo O negócio tá ali Já tá pronto pra sair Óbvio Então, né? É Mas tu tem que abrir a porta Ser educado Natasha Ah, não Tu fecha a porta e sai dos outros E depois tu foge Sem dar oportunidade pros outros Ah, não Ah, não Vamos pra mais uma partida, gente Porque essa partida foi muito rápida Porque a gente conseguiu escapar da banana Desde que eu vou sair aqui Nó Deixa eu só ser a besta A Tanaxia Ô, Tanaxia Oi Você é a besta, Tanaxia Você é a besta? Você é a besta? Você é a besta? Gente, eu vou provar que eu sou uma besta muito melhor que da banana Ah, não Ah, não Eu odeio esse mapa Esse mapa, ele me faz muito tempo Você não vai ser boa Só vai ser Se você for melhor que eu Você só vai ter que me prender Isso é o que basta Ai, meu Deus Tá Tipo, se tu me congelar, tipo Cadê você? Da banana? Ah, eu tô num lugar Ah, vai Eu teve uma pessoa que morreu Nossa Que bom Que bom, né? Né, né, né Cadê você agora? Eu não queria surgir Inolando Ai, meu Deus do céu Eu vou achar todo mundo Eu vou ganhar Eu vou ganhar E eu vou vencer Nossa Focada aí, né Todo mundo errando Olha só que maravilha Eu não sou todo mundo Otimismo Otimismo, hein Olha só, já peguei uma moça Ainda sabe que tem duas Oh My God no mesmo level Nossa Como assim? Nossa Oh Não, mas é a mesma pessoa Nossa, eu juro que eu vi uma pessoa, gente Que... Que noia Ai, que noia Tá noiada Nossa Falta só... O que? Falta dois computadores É isso mesmo Como assim? Como assim? Ai, meu Deus Não Ai, meu Deus Não Ai, meu Deus Não, essa foi boa Ai, meu Deus Não É E eu tô hackeando o penúltimo, sabia? Assim da banana A gente é da Lumi É, né É, né Não vai salvar, né Luli Tô indo Ah, tá Beleza Obrigada Pode ficar aí de camper Tô chegando Encosta no vídeo dela Assim ela morre mais rápido Ai, meu Deus Tu salvou? Fica encostada no vídeo Ah, não Tu não salvou Aham Prazer Não salvou, não salvou Eu tô te vendo Hmm, banana Bananinha Oi Oi Tudo bom? Vai salvar... Você sabe que o doente salvou aonde enquanto isso, né? Sei Ai, gente, isso foi muito bom Ai, meu Deus Adorei I like penguins Nossa A menina tá tentando me conquistar ali Hmm Olha só Quem ganhou Oi, gente Esse foi o fim Até o próximo vídeo Falou Olha só quem ganhou Olha só quem ganhou Bananinha Em menos tempo que você Acho que deu um minuto Ih, a banana me... 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 Me isolou, gente Vou chorar Vou chorar mesmo E esse foi o vídeo, pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixem o seu like É isso, um beijo a todos e... Fui! Tchau 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 Tchau